A Escola de Atletismo Planalte, na Ilha do Sal, está a promover uma formação dirigida aos seus monitores e colaboradores. A formação de três dias é dirigida por um técnico da Federação Portuguesa de Atletismo. Tendo como aposta a formação de crianças e jovens, a Escola de Atletismo Planalte aproveitou a vinda a Cabo Verde do técnico da Federação Portuguesa de Atletismo, Daniel Leandro, para promover mais uma ação de capacitação aos seus monitoras. Essa formação tem como objetivo também capacitar as pessoas, os monitores que têm sido a colaborar na Escola de Atletismo Planalte para capacitar-se para ter melhor conhecimento e para dar resposta à necessidade que não tem a nível de técnicos para trabalhar crianças, em particular no atletismo. Américo Monteiro explica que o objetivo é também preparar futuros candidatos a treinadoras. O objetivo é tentar capacitar-se e também ficar candidatos à formação de treinadores também da parte da Federação Carverdeana de Atletismo. É uma oportunidade que surge também para futuros treinadores, quem quer continuar a dar seu contributo no atletismo. Ter ele como carreira também, porque eu noto que o desporto de debate é evoluir cada vez mais. É necessário também ter pessoas capacitadas para isso e poder ser uma oportunidade de emprego também. Durante três dias, o formador Daniel Leandro estará a partilhar com os monitores salenses as propostas e ferramentas pedagógicas com as quais se tem vindo a trabalhar na Federação Portuguesa de Atletismo e na World Athletics, com foco no desenvolvimento das crianças. As crianças têm necessidades diferentes dos adultos, elas não são adultos em miniatura e essa é uma visão que nós queremos romper de uma vez ao nível da formação desportiva, uma vez que o treino e a competição da criança deve ser diferente do adulto, precisamente por isso, porque têm necessidades diferentes. E é esse tipo de propostas que nós vamos tentar deixar aqui. Vamos trabalhar isso ao longo destes três dias, como disse bem, e vamos ter no último dia, no sábado de manhã, vamos ter um pequeno evento em que vamos estar a trabalhar com as crianças do ponto de vista competitivo. Com esta formação, espera-se que os monitores de atletismo estejam mais preparados para lidar com os desafios do dia a dia e montar eventos competitivos ajustados às crianças.